E aí, maravilha, ver mais já no ar ao vivo pra você nesta terça-feira. E eu já começo o programa falando sobre um conto de fadas da vida real. Um acidente de trânsito que acabou no altar. É, isso mesmo. Você vai conhecer agora a história do guarda que multou a motorista depois que ela bebeu e dirigiu e se apaixonou. E no último domingo, esse caso, teve um capítulo à parte surpreendente e emocionante. Um presente aqui da RIC TV Record e também da Arte Sul Eventos. Dá só uma olhada. Um casal apaixonado. A história de Rênios e Suzana começou dois anos atrás. Ele, agente da guarda de trânsito de Blumenau. Ela, assistente financeiro de uma empresa. Até aí tudo bem, mas o que chama atenção é a forma com que esses dois se conheceram. Este cruzamento no centro da cidade foi o cenário do início desse romance. No dia 12 de maio de 2011, Suzana saía de uma festa e acabou se envolvendo em um acidente. Rênios, que estava de plantão, recebeu o chamado e veio atender a ocorrência. Perguntei primeiramente se ela precisava de algum atendimento médico, se ela se sentia bem. Então nós pegamos os documentos de ambos os condutores e começamos a preencher os documentos. Eu constatei também, pelo hálito dela, que ela havia ingerido álcool. Na multa emitida por ele, os pontos na carteira davam início a uma grande história de amor. Na época, no valor de 940 reais, que agora nós temos que pagar juntos. Só que aí surge um detalhe importante. Como o acidente não causou vítimas, o nome da motorista apareceria apenas com as iniciais no boletim da guarda de trânsito, transmitido diariamente para a imprensa. Bom, mas não foi bem isso que aconteceu. O Martinelli, que é colega do Rênios, explica melhor. O Alexandre José, quando apareceu o acidente, ele se bota a gamboazinha e ela ligou para tirar a satisfação dele. Foi onde começou todo o relacionamento. Essas são as principais ocorrências das últimas 24 horas relacionadas ao trânsito aqui na cidade. Agora, o que me chamou a atenção, ô dona Suzana, gambazinha ao volante, hein? O agente Rênios, nesse tempo todo de trabalho executado no trânsito e probernal, provavelmente seja a primeira mulher alcoolizada que pegou ao volante. Que coisa feia, batendo num caminhão de lixo, hein? Olha, ô gambazinha, menos. E foi aí que esse caso de amor inusitado começou para valer. A Suzana ligou para o Rênios para tirar satisfações. Afinal, ela não queria que a história se espalhasse. Trocaram e-mail e nunca mais pararam de se falar. Um ano depois, casaram no civil e formaram uma bela família. Com Gabriel e Janzinho, filhos dele, e o João, de cinco anos, filho dela. Mesmo com a união oficializada, ainda faltava a bênção religiosa. E foi aí que começou uma verdadeira missão impossível. Como fazer para que a noiva se vestisse de branco sem saber que seria para o próprio casamento? Rênios procurou a emissora da RIC TV Record e contou a história. Todos se encantaram. Iniciamos uma verdadeira corrida em busca de parceiros que topassem, de alguma forma, convencer a noiva e produzir um casamento dos sonhos. Inventamos que a fotógrafa Dani Martins, que é amiga de Suzana, participaria de um concurso fotográfico promovido pela emissora. O tema, Mês das Noivas. Foi a desculpa perfeita. Suzana aceitou o convite e topou na hora. A partir daí, tudo foi tratado no maior sigilo. A prova do traje aconteceu dias antes da cerimônia. Até aí, Suzana nem imaginava o que estava acontecendo. No salão de beleza, a suposta modelo recebeu todos os cuidados necessários de uma noiva. Unha, maquiagem, cabelo. Mas é claro, ela precisava estar convencida de que a personagem principal não era ela. Para isso, foi preciso enganá-la um pouquinho. A Suzana, ela está nessa sala ao lado aqui, por isso que a gente está falando baixinho. A Dani, que é a fotógrafa, a suposta personagem da nossa história, já pegou até a aliança dela. A aliança dela de verdade, né? Isso, isso. Que foi da sogra dela e o que o Renius usa é do pai dele. Então, eles estão utilizando. Então, não tem risco de ela estar desconfiada com ela? Até o momento, não. É uma mentirinha do bem, né? E compartilhar esse momento com ela, com vocês, que todos nós estamos participando desse momento, é muito prazeroso. Porque quando a gente consegue ajudar uma pessoa a realizar um sonho, é muito valioso. Enquanto isso, o local da cerimônia ia recebendo os convidados. E não deve ter sido fácil tanta gente guardar segredo por tanto tempo. Que prova de amor. Fazer tudo isso escondido dela, eu acho assim, maravilhoso. Os dois vão ser muito felizes, eles se merecem. E muito corajoso, assim, porque se expor dessa forma, durante a televisão, aos amigos, à família. Surpresa, assim, emocionada, né? A gente fica feliz, né? Pra nós é magnífico o que está acontecendo na vida dela. E o noivo, hein? Qual será o sentimento nessa hora? O coração começa a acelerar. A expectativa é a melhor possível. As pessoas estão vindo, comparecendo e prestigiando esse momento, que pra mim é ímpar. Uma vez só na vida, então, eu escolhi ela. E ela me escolheu. De volta ao salão, a noiva já está quase pronta. Ela já se maquiou, já arrumou o cabelo, já colocou o vestido, mas ela nem imagina que está indo pro próprio casamento. Daqui a pouquinho ela desce. E nem a garoa que caiu no dia foi capaz de apagar o sorriso de Suzana. E agora eu estou dentro do personagem totalmente. Estou me sentindo a própria noiva. O carro de luxo que transportou a nossa estrela, foi motivo para momentos bem engraçados. Depois da taça de champanhe, ela brincou até de milionária. Que delícia, não? Todos os dias viver isso. Eu, às vezes, me sinto um pouco cansada, mas eu penso, não, deixa eu aproveitar, né? Já que Deus falou, vai lá, desce e arrasa, né? Então, desce e arrasa aí, né? O segredo foi revelado no momento em que a noiva chegou no local escolhido para dizerem o sim. Mas por que que eles estão lá filmando também? Já tem alguém aqui? Ô, Delin, será que eles não acham que eu... O que é isso? O que foi, Suzana? O que que é isso? Eu vi no teu casamento, minha filha. Calma, Suzana, foi tudo pensado para ser exatamente assim. Controlar a emoção foi impossível. O que que é isso? Você não desconfiou em nenhum minuto? Nunca, 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 nunca. Tá feliz? Tô feliz demais, nem tô acreditando, é sério. No momento dos votos, os noivos eram pura emoção. Está certo, está ao teu lado. Para enfrentar os momentos difíceis. Que Deus nos ajude. Prometo me esforçar. Para ser a companheira que você sempre sonhou. Deus abençoe, amém? A história virou notícia e chamou a atenção até da imprensa nacional. Uma equipe do programa Hoje em Dia da Rede Record esteve em Glumenau para registrar o enlace. Para quem já está acostumado a organizar eventos como este, o corre-corre é normal. Mas qual deve ter sido a maior dificuldade em elaborar um casamento sem que a noiva soubesse de nada? Quando a noiva sabe de tudo, a gente já fica naquela ansiedade para que tudo dê certo. A parte de organização é muito importante. E nós temos hoje com vários parceiros até da Arte Sul aqui, que ajudaram para que isso tudo estivesse acontecendo. O pessoal que fez o bolo, que fez os doces, as músicas. Então foi algo muito preparado, juntamente com a Rick Record também. Ela ficou bem impressionada e só caiu mesmo a ficha que é meu casamento, quando o pai chegou no carro e disse Filha, é teu casamento. Quando foi explorada a ideia de uma surpresa, de um casamento que, é, umas pessoas tão especiais e a gente que vive de sonhos, a gente realiza sonhos, foi muito gratificante fazer esse evento para eles. Você se emociona, inclusive? Sim. E depois dos flashes e das entrevistas, é hora dos noivos aproveitarem a festa. E foram meses, semanas e dias de puro segredo. Mas depois de tanto suspense, você pode perceber que as histórias de contos de fadas também podem parar na vida real. Há braços e sorrisos que ninguém pode apagar. Tão relemados histórias que você já se esqueceu.